O que for você da minha vida, se eu não anota Como queira cada dia todos, essa noite a te esperar Esse mundo que cai nos tesouros, vem com o coração E tem um gosto tão amado, da solidão Pode mais a falta dos seus beijos, em cada louco, amor e desejo E meu corpo todo de desejo, não garante de prazer Ele encontra eu nos braços, mas não consigo Deus não me ama e eu sem ela, não tem sentido Eu não posso mais viver sem ela Preciso de seu amor, só louco por ela Mas eu tento esquecer que o coração não quer Eu não posso mais conseguir viver sem essa mulher Eu não posso mais conseguir viver sem essa mulher Eu não posso mais conseguir viver sem essa mulher Eu não posso mais conseguir gostar das mãos Eu não posso mais viver sem essa mulher Eu não posso mais viver sem essa mulher Eu não posso mais viver sem essa mulher Eu não posso mais conseguir viver sem essa mulher Eu não posso mais conseguir viver sem essa mulher Eu não posso mais conseguir viver sem essa mulher